Mano, se você droppou Agents of S.H.I.E.L.D. e não assistiu a quarta temporada, assista, velho. Puta que pariu, muito foda. Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre a quarta temporada até agora de Agents of S.H.I.E.L.D. até o episódio 15, porque vai ter um hiatozinho, aí eu acho que vai voltar em 4 de abril, é 9 de abril, entendeu? Em abril ele vai voltar e nesse meio, tanto que eu queria falar, entendeu? Desses dois arcos que se passaram nessa temporada. Uma das coisas que eu quero logo citar de cara é que eu acho muito interessante essa ideia de você pegar uma temporada em vez de falar de uma coisa só, você falar de diversas coisas. Se você tiver diversos arcos, sim, você pode argumentar que o arco do LMD, entendeu? É a mesma coisa, agora vai só estender um pouquinho. Se você não entendeu, é que é basicamente assim, essa quarta temporada, ela é dividida em uma parte, é o motoqueiro fantasma, que aparece, que seria o motorista fantasma e tal. Só tem uma parte, aparece o motoqueiro fantasma, uma hora, referências e tudo mais. E LMD, que seria Life Model D Coil, que é basicamente um robô que salva as pessoas e meio que toma o lugar das pessoas. Tem alguns que nem sabem que são robôs. É um negócio muito doido e tal. Você querendo ou não, a terceira temporada foi legal, eu achei muito interessante, só que pareceu que ela simplesmente foi demais, sabe? Parece que não precisava desse tanto de episódio. Mas você, lógico, tem que argumentar o fato de que é uma TV aberta, eles precisam de muitos episódios. Eles não podem fazer que nem HBO ou Netflix, colocar só 10 episódios e pronto. Eles têm que, sabe, mandar ir pra ter mais episódios, pra ter mais comerciais, pra eles ganharem mais dinheiro. Então, isso você não pode argumentar muito, quantidade de episódios. Talvez se Agents of S.H.I.E.L.D. fosse da Netflix, seria menos episódios. E seria basicamente o que eles estão fazendo agora. Então, eu acho que eles conseguiram adaptar o formato de poucos episódios em uma temporada completa. Ou seja, em uma parte você vê o motoqueiro fantasma, acaba aquele arco, mas coisas que você descobriu no arco do motoqueiro fantasma vão pra frente e complementam o arco subsequente, entendeu? E assim por diante. Eu acho isso bem mais legal, uma técnica e um jeito de produzir uma série muito mais interessante do que você ter só um objetivo, um vilão total, só pra uma temporada toda. Vamos falar agora sobre o último episódio, principalmente aqueles dois últimos minutos, cara, que explodiram a minha cabeça. Eu, caralho, velho, puta que parecia um season finale, entendeu? É que você fica, caralho, principalmente a promo, pro próximo episódio, você fica, caralho, meu Deus do céu, cara. É muita coisa pra você processar. Que seria, logicamente, dar spoilers aqui. Elas entram dentro do framework que a AIDA construiu pra poder resgatar o resto da equipe. Onde, nessa realidade alternativa, dentro de uma Matrix, a AIDA ganhou. Eu acho que teve o Soldado Invernal e eles ganharam. O Ward tá vivo, vai voltar de novo. Você que amava o Ward, nossa, você vai estar feliz. Caso você odeie o Ward e achou que, nossa, mano, o cara morreu 3 mil vezes, tá voltando de novo. Que merda. Yeah, meu merda, eu não entendo. E outras mudanças, principalmente uma coisa interessante que eu achei foi a lápide da Gemma. Então ela entrou e tá morta. Então vai ser, basicamente, só a Daisy ou aquela mulher que estende a mão pro Fitz quando ele sai do carro. Quem é ela? O que é que ela faz? Quem são, entendeu? As paradas e tal. Todo mundo dentro dessa realidade tem uma vida diferente. O Coulson é um professor que, sei lá, odeia inumanos por algum motivo. O Mac tem uma família e tal. Talvez ele não tenha se separado da mulher dele. Tem todo um negócio aí, tudo mais. Muito foda. Talvez tenha essa dualidade. Aqui não é realidade, mas aqui eu tô feliz, entendeu? Esse tipo de coisa que, lógico, foi já replicado em diversos tipos de séries, desenhos e coisas do tipo. Mas em Agents of S.H.I.E.L.D. fica muito interessante. Agents of S.H.I.E.L.D. eu acho que tá cada vez ficando melhor. Eu acho que em setembro vai estrear Inumanos. Então, eu acho que o crossover vai ser forte, cara. Se tiver um episódio crossover, Agents of S.H.I.E.L.D. e Inumanos vai ser foda pra caralho. Inumanos, eu tô dizendo, é a série dos Inumanos que vai ter... E é, até o Rinsley Bolton, entendeu? Eu esqueci o nome do ator, só o nome do personagem, eu lembro. Ele vai ser um dos Inumanos. Então, você já começa com um cast foda, entendeu? Já o primeiro nome já tá vendendo a série inacreditavelmente. Então, muitas expectativas pra essa temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. E tomara que seja renovada pra uma próxima. Porque do jeito que essa quarta temporada foi, eu mal posso esperar pras outras, entendeu? Eu espero que tenha sete, oito temporadas, se continuar desse jeito. Porque, se não, sei lá. Além do que, acompanha os filmes. Então, é legal, cara. Interessante. Eu espero que tenha sete, oito temporadas. Eu espero que tenha sete, oito temporadas. De banyak. Obrigado.